O Pablo é um jogador meio controverso no Atlético, se tu para pra pensar, eu acho que dá pra considerar uma das principais revelações do clube na temporada, na década, eu acho que junto a Alias Serino, junto a Lodi, enfim, jogadores de níveis diferentes, mas jogadores que no principal conseguiram dar respostas positivas. O Pablo, ele demora a dar uma engrenada, ele durante boa parte da primeira metade da década passada, ele joga quase como uma peça descartável ali do grupo, em um momento onde o Atlético também tinha elencos mais fracos, quando o Atlético começa a fortalecer o seu grupo, quando o Atlético começa a ter elencos mais sólidos, o Pablo, ele começa a dar essa volta por cima, ele começa a jogar mais, ele começa a ter um rendimento melhor. A gente já começa a ver em 2016, onde a gente vê uma temporada positiva do Pablo, fazendo gols, ajudando com a assistência, e foi um Pablo que ele mudou muito de posição, foi um Pablo que chegou até de lateral direito, já atuou pelos dois lados, já jogou de segundo ano do atacante, já jogou de centroavante, foi como centroavante que ele viveu o seu melhor momento com a camisa do Atlético, e desde então ficou na posição, que foi a partir de 2018 ali, onde ele realmente, naquele time do Thiago Nunes, ele acabou fixando ali, e foi o seu melhor momento, foi sua temporada mais goleadora, se eu não me engano, com 18 gols, e aquela temporada, o Pablo, ele viveu um momento de protagonismo que ele ainda não tinha vivido com a camisa do Atlético, e que desde então, ele não conseguiu viver nem com a camisa do São Paulo, e nem no seu retorno ao Atlético. O 2018 do Pablo foi mágico, e existem jogadores de uma temporada, existem jogadores que tem um destaque absoluto no momento específico da carreira. Ele atingiu um nível ali, naquela temporada, que ele era comparado ao Gabigol, tanto que o Flamengo não consegue contratar o Pablo, já que o São Paulo vem com uma oferta milionária e maior que do Flamengo para o Pablo acertar com o São Paulo, e tinha toda uma ligação de família, enfim, e o Flamengo contratou o Gabigol, então eram ali destaques do futebol brasileiro, jogadores que vinham de temporadas bem positivas, assim, o Pablo, naquela sul-americana, além dos dois gols na final, né, que estão na história do clube, ele ajuda de maneira geral naquela campanha, tem um gol que eu acho muito bonito, e é um gol muito importante naquela conquista, que é o gol contra o Bahia, velho. É um chute muito difícil, vocês vão lembrar, aquele confronto contra o Bahia foi muito difícil, gerou até uma rivalidade muito grande, até hoje, entre Atlético e Bahia, então, assim, eu sinto que o Atlético, ele conseguiu ver um Pablo jogando o maior nível que ele alcançou, o teto do Pablo foi jogando com a camisa do Atlético. No São Paulo, ele até faz gols, tá? Se tu pegar a média de gols do São Paulo, a quantidade de gols que o Pablo, ele faz pelo São Paulo, não é uma quantidade baixa de gols, não, é uma quantidade razoável. O pessoal, ele pega muito no pé do Pablo por gols importantes que ele perdeu, até por uma expectativa muito grande que existia do Pablo no São Paulo, mas é aquilo que eu sempre falo, hoje o São Paulo talvez seja o pior contexto possível para o jogador rendendo o futebol brasileiro. Ninguém rende no São Paulo. Se você me falar que o pior jogador do São Paulo está vindo para o Atlético, eu vou ter pelo menos o benefício da dúvida ali, porque é um clube que vive em crise política, porque é um clube que vive em crise institucional mesmo. Mas desde que voltou ao Atlético, o Pablo, ele vivia momentos muito ruins, a gente precisa ser sincero, momentos muito fracos e momentos bem legais. Teve um momento ali onde o time oscilava muito, principalmente na fase Carilho, no início da chegada do Filipão, que era difícil a gente ver o Pablo em campo. Era um Pablo que prejudicava. E eu acho que o próprio Pablo, ele sabe disso. O Pablo, ele é um cara muito inteligente, tanto que é um cara que não depende do futebol para viver. Foi um cara que montou ali todo um aparato de investimentos em empresas de tecnologia e tudo mais, que o Pablo hoje, ele talvez ganhe mais dinheiro das empresas dele do que, propriamente dito, o salário dele pelo Atlético. Mas, assim, é um Pablo que perdia gols muito fáceis. Tem uns gols assim na memória, cara. Se eu não me engano, contra o Fluminense. Teve contra... Teve um na Libertadores também, cara. Se eu não me engano, Caracas. Até o jogo que ele faz mais gols, mas ele perde um gol fácil ali depois da jogada do Terence. Caracas ou The Strongest. Acho que foi The Strongest. Ele perde um gol contra o Tocantinópolis também. Só que com a chegada do Filipão, e o Filipão, ele fala de coletiva atrás de coletiva, que ele confia no Pablo. Lembra que o Filipão falava toda coletiva que ele conversou com o Rafael Veiga sobre o Pablo? E o Veiga foi uma dupla muito importante do Pablo ao longo daquele 2018. E o Veiga elogiava muito o Pablo. E o Filipão, ele defendeu muito o Pablo. E o Pablo, ele começa a crescer de rendimento. Eu acho que a gente precisa separar essa trajetória do Filipão em dois no Atlético. Os 15, 20, 25 primeiros jogos do Filipão, o time não jogava tão mal. O time não jogava de maneira tão feia. O time construía, o time criava. Não era um time totalmente reativo. E durante esse momento foi o grande destaque do Pablo. Durante esse momento, o time, eu acho que ele conseguiu jogar o melhor futebol desde que o Filipão chegou. Óbvio que em alguns momentos ali tinham atuações abaixo, mas tinham atuações muito boas. E tinha o Pablo ali junto com o Terence, cara, um cara que resolvia muitas situações. Foi mais ou menos naquela época dos jogos contra Cuiabá, contra Juventude no primeiro turno, contra Santos. Ele joga muito. E o Pablo, ele consegue ser um cara muito importante, ser um cara decisivo com gols e também ajudar muito na construção. O Pablo, ele tem uma peculiaridade que eu acho que o Pablo é um jogador mais inteligente do que ele é bom. Então, o Pablo, ele consegue ler o jogo muito bem, ele consegue ler o jogo de maneira muito correta para as movimentações dele, para os passes dele. Mas, às vezes, ele não consegue executar da maneira que ele pensa, da maneira que ele acredita, sabe? Eu vejo no Pablo um jogador que pode alcançar o nível de 2018, eu não sei. Eu vou ser bem sincero que eu não sei. Porque, da mesma forma que em 2018 a gente viu o Pablo passando por uma mudança na carreira, uma mudança de posicionamento, uma mudança de função, eu acho que a gente está vendo também um processo bem parecido com o Pablo nessa temporada. De uma mudança de carreira, de uma mudança de função, de uma mudança de posicionamento. Eu vejo o Pablo cada vez mais um atacante construtor do que esse atacante físico que o Filipão insiste, né? Porque o Filipão bota muitas vezes o Pablo para um jogo que o Pablo também não é especialista. Quer ficar jogando de costas, quer ficar disputando todo momento com o zagueiro. O Filipão, ele não potencializa o Pablo. O Filipão, em vários momentos, aposta no Pablo, sim, mas é uma aposta, assim, voltada ao que o Filipão acredita. Não ao que o Pablo faz de melhor. Quando o Atlético bota a bola no chão, começa a construir, e tem um atacante que sabe correr para trás, e em muitos momentos é importante que esse atacante tenha essa noção de correr para trás, para induzir a defesa adversária, para movimentar e não deixar a defesa adversária em linha certinha, o Pablo, ele faz muito bem. O Pablo, em vários momentos, ele vira um meia, cara. É um cara que tem um vigor físico que, cada vez, conforme ele vai ficando mais velho, esse vigor físico ele diminui, mas é um cara muito dedicado. Dedicado para, em vários momentos, compensar a falta de recomposição do Terence, dedicado para pressionar, dedicado para incomodar, sabe? Mas, tecnicamente, eu acho que o Pablo, ele não vai alcançar o nível de 2018, porque não é o mesmo jogador, basicamente. Eu acho que o Pablo, ele vai se tornar um jogador ali para... Cara, eu estou pensando em alguém que a gente possa comparar com o Pablo, que seja esse atacante de mais ajuda na construção do que propriamente dito gols. Quem fez isso muito bem no Tottenham, é o Harry Kane, né? Óbvio que o Pablo não tem o nível do Harry Kane, mas, assim, é o exemplo que vem na cabeça, de um cara que participa muito das construções ali, das movimentações, abre espaço para alguém atacar as costas da zaga, é um cara que volta para ajudar a criar no meio campo, um cara que tem uma boa qualidade de passe. E, óbvio, é um atacante, né? É um atacante de área que pode te ajudar ali com 3, 4, 5, 6, 10, 12 gols na temporada. Eu não imagino uma temporada de 30, mas uma temporada ali de um atacante ok do futebol brasileiro, eu acho que o Pablo te entrega no quesito gols. Mas, eu acho que o grande diferencial do Pablo é esse. A gente sempre fala que o futebol é a busca pelas vantagens. A vantagem que o Pablo te oferece é essa, essa capacidade de construir, essa capacidade de participar mais da segunda fase até do que a terceira. Aquele Pablo de 2018, eu realmente acho difícil. Mas, um novo Pablo, o que não significa que seja um Pablo ruim, ou um Pablo que não seja útil, eu acho que a gente pode ver. A lesão atrapalhou muito ele em 2022, né? Quando ele estava no seu melhor momento ali, chegou uma lesão e ele não volta num nível tão alto. Mas ainda ajuda muito a gente naquele confronto contra Palmeiras, né? O Pablo faz um dos gols mais importantes que bota o Atlético de novo numa briga pra chegar na final da Libertadores. Então, muita gente trata ele como bagre, né? Eu odeio esse termo com todas as minhas forças. Não acho que nenhum jogador seja bagre. Eu acho que é um jogador útil. Eu acho que, assim, o Vitor Roque é melhor. Eu acho que o Pablo é uma boa alternativa. O Vitor Roque é melhor. Mas não significa que o Pablo não possa nos ajudar. Ajudar da maneira dele. Eu acho que a comissão técnica do Atlético, ela precisa entender mais a característica dos jogadores. Eu vi em 2022 muitos jogadores mudando o contexto que eles preferem pra se adaptar à comissão. Eu acho que tem que ser um pouco diferente. Eu acho que a comissão tem que se adaptar pra os jogadores jogarem no melhor cenário possível. Espero que o Paulo Torra consiga entregar isso.